Seleção de Contos de Malbatarram, Vós, Iba Mendes O Avarento Em Muzan, bairro de Bagdá, vive outrora um velho e rico mercador chamado Moarit, cuja avareza era quase proverbial. O Kadir Ahmed Hassan, justo e enérgico, ao ouvir comentar-se a avareza sem pá do mercador e com o fim de obrigá-lo a praticar a esmola, conforme determina o Alcorão, disse-lhe No bairro em que resides, meu amigo, mora também um velho cordoeiro chamado Zazilar, que, embora trabalhe de manhã à noite, vive na maior pobreza com oito filhos menores. Ficarás encarregado, de hoje em diante, de proteger e auxiliar essa infeliz família. Todas as semanas deverás levar um presente ou uma esmola qualquer ao cordoeiro Zazilar. Assim farei, senhor, respondeu Moarit, não pouparei sacrifícios para melhorar a situação do meu infeliz protegido. Passado três dias, soube o Kadir, por intermédio de um de seus auxiliares, que o Avarento havia levado como presente ao pobre cordoeiro um pedaço de carneiro. A carne estava, porém, em tal estado de putrefação que deixava desprender um cheiro horrível. Miserável, exclamou o Kadir, revoltado com o procedimento do Avarento. Comprou por um preço vio um pedaço de carne tão deteriorada que nem mesmo um chacal seria capaz de comer. Vou castigar esse homem. E o enérgico Armad, e o enérgico Armad, mandou que trouxesse o Avarento à sua presença e disse-lhe Acabo de ser informado do teu indigno procedimento, ó muçulmano sem coração. Para cumprir a ordem que havias recebido de mim, deste ao bom cordoeiro um pedaço de carne podre, intragável, e para que aprendas a ser caridoso, vai sofrer um castigo que tu mesmo irá escolher. Ou pagas uma multa de cem dinários em ouro, ou apanhas cem chibatadas, ou então comes toda essa carne repelente com que insultaste a pobreza de exasilar. Vamos, escolhe um desses três castigos. O velho Avarento, ao ouvir a terrível ameaça do Kadir, pensou Pagar a multa? Não pago. Apanhar cem chibatadas? Também não. O melhor que eu tenho a fazer, afinal, é comer a carne. E depois de assim meditar, dirigiu-se ao governador da cidade e disse Senhor Kadir, já escolhi o castigo. Estou pronto a comer a carne. Mandou o Kadir que trouxesse no prato o pedaço intragável de carneiro com que tinha sido presenteado o cordoeiro. O Avarento encheu-se de ânimo e começou a devorar lentamente o conteúdo do prato. A carne estava, porém, em tão mau estado de conservação que o estômago não suportou o detestável alimento. Moarit começou a sentir ânsias medonhas e foi acometido de vômitos terríveis. Afinal, vendo que não conseguia ingerir aquele asqueroso carneiro, o Avarento exclamou desesperado Piedade, ô Kadir! Eu não posso comer esta carne! Escolhe então novamente, a multa ou a cem chibatadas? Pensou outra vez o Avaro Pagar cem dinares? É muito triste desfazer-me desta quantia. O melhor que tenho a fazer é apanhar as cem chibatadas. E declarou ao Kadir que estava disposto a sofrer o castigo das cem chibatadas. Por ordem do Kadir, surgiu-lhe pela frente um hérculo escravo negro, armado de terrível açoite. O Avarento foi amarrado a uma coluna de ferro e o escravo entrou a aplicar-lhes nas costas as cem chibatadas. Ao oitavo golpe, o sorte do mercador sentiu que morreria se continuasse a apanhar. Eram horríveis as dores que sofria. Piedade, piedade! exclamou desesperado. Eu pago a multa! Ordenou Kadir que soltasse o Avarento e este ali mesmo efetuou o pagamento da multa, tirando o dinheiro de uma bolsa que trazia oculta sobre as vestes sujas e esfarrapadas. Disse então Kadir. Esse dinheiro vai ser distribuído em esmolas pelos habitantes pobres do bairro de Muzano e dirigindo-se ao Avarento. E tu, meu velho mesquinho, foste por causa da tua extrema avareza, três vezes castigado. Primeiro ao comer a carne podre, depois ao ser açoitado e finalmente pagando a multa. Isso acontece sempre aos homens ricos e impiedosos que negam auxílio aos pobres de Alá. Bem dizia o virtuoso Ramad, santo entre os santos. O Avarento em vida tem a maldição dos homens e, depois que morre, sofre o castigo inexorável da justiça divina. O castigo Ao chegar às portas da cidade de Esparran, na Pérsia, um velho, sórdido e esfarrapado, estendeu minha mão num gesto de súplica. Atirei-lhe uma moeda e ia prosseguir quando ele me diz Quer completar a esmola, caridoso estrangeiro? Bata-me nas costas, três pancadas com seu bastão. Fiquei pasmo diante de tão disparatado desejo. Bater-lhe? Por quê? O velho, esclarecendo o enigmático pedido, falou desta sorte. Foi uma promessa que fiz. Quero penitenciar-me dos meus muitos erros e vícios que me conduziram à triste situação em que me acho. Respeitador das crenças alheias e penalizado diante daquele singular penitente, resolvi fazer-lhe a vontade. Ergui o meu bastão de viagem e bati-lhe de leve, por mera formalidade, nos ombros e nas costas. Mal, porém, lhe tocara nos andrajos, o velho entrou a clamar Socorro! Socorro! Este homem quer matar-me! Um guarda que estava à pequena distância acudiu aos brados do medigo e interpelou-me com profissional severidade. Procurei explicar-lhe o caso, mas ele não me quis ouvir. Fui preso e levado à presença de um juiz. Sem querer conhecer também as razões que eu alegava a meu favor, o juiz declarou que eu estava em curso em um dos artigos da lei. Artigo 418. Todo indivíduo que ofender um velho ou um aleijado pagará a multa de 20 libras, cabendo metade dessa quantia ao ofendido. E, depois de ter lido o texto da própria lei, o digno magistrado acrescentou. Sei perfeitamente que o velho mendigo explora sempre a boa fé dos estrangeiros incautos, mas o que posso fazer é a lei. À vista de semelhante declaração, resolvi pagar não 20, mas 40 libras, a fim de ficar com o direito de dar uma verdadeira sova no velho tratante. Muito bem, declarou o juiz. O senhor pode, a hora que quiser, dar uma surra completa naquele ou em outro qualquer mendigo. Para quem a receba, irá a metade da multa. Paguei a contia exigida e saí, levando na mão uma autorização do juiz para espancar impunemente uma pessoa qualquer. De semelhante regalia em meu país, gozavam apenas os comissários de polícia. Ao chegar ao local onde devia-se achar o falso penitente, encontrei cerca de 20 medigos que correram para mim, gritando e gesticulando. Já ia fugir assustado quando compreendi o motivo daquela algazarra. Cada um deles fazia empenho em levar a sova prometida a fim de receber a parte da multa correspondente. Fiquei revoltado ao ver tanta miséria moral. E, diante daqueles sacripantas nojentos, rasguei em mil pedaços a autorização que trazia. Foi assim que eu os castiguei. Os Três Homens Iguais Na velha cidade de El Khatif, que fica cercada de um grande oásis, para além do famoso deserto de Rabá El Khayu, apareceu certa vez um misterioso estrangeiro, mago peça de grande renome que, segundo andava na boca do povo, se fazia acompanhar de três homens possuidores de propriedade extraordinária e prodigiosa de serem rigorosamente iguais. Não era possível, dizia as crônicas do tempo, aos espíritos mais meticulosos e observadores, descobrir um traço fisionômico, um tique ou uma particularidade qualquer que permitisse distinguir um dos tais homens dos outros dois sósias. Contar o caso ao poderoso Abdal-Fahad, rei xiita de El Khatif, senhor do império dos Karmatás, mas o bom soberano não quis acreditar em tamanha singularidade. Seria possível, indagava o monarca, que houvesse no mundo, assim como dizem, três homens perfeitamente iguais? Por certo que não. E como picasse a curiosidade, a quem nem mesmo os grandes monarcas orientais podem fugir, declarou o rei Fahad que queria ver os três homens iguais, pois que somente assim é que ele poderia convencer-se da existência real de estranho fenômeno. Uma ordem dada ao grão-vizir foi transmitida aos oficiais encarregados de zelar a segurança da pessoa de sua majestade. Preparou-se um grande e riquíssimo cortejo e o rei em luxuoso palanquim, acompanhado de brilhante comitiva, dirigiu-se à grande tenda que o mago mandara erguer para além do oásis de El Khatif, entre dois rochedos junto do mar. Ao avistar o inesperado cortejo diante de sua tenda, o feiticeiro encaminhou-se ao encontro do sultão xiita e, inclinando-se humilde diante do poderoso calife, exclamou — Allah conserve e prolongue por muitos anos felizes a vida preciosa do nosso amo e senhor. O rei Abdalá Fahad desceu vagaroso de seu palanquim e, dirigindo-se ao velho ocultista, declarou que queria ver imediatamente os três homens iguais. Convidado pelo mago Peça, entrou o monarca na confortável tenda, acompanhado de seu grão-vizir, emires, cadiz e nobres ilustres da corte. Ao fundo, erguido sobre um tablado, via-se uma espécie de palco fechado na frente por um grande pano de veludo amarelo. Cobria o chão enormes tapetes de cores vivas, cheios de arabescos exóticos. O rei sentou-se de pernas cruzadas sobre uma rica almofada de sede indiana. Fez-se um grande silêncio. O mago bateu palma três vezes e pronunciou uma palavra que ninguém entendeu. Ergueu-se lentamente o pano e viram todos de pé no meio do palco um homem magro, moreno, vestido luxuosamente à maneira dos mercadores peças. Ostentava um turbante riquíssimo de seda branca e a cinta trazia um punhal alongado cujo punho se machetava de pedras preciosas. Esse homem misterioso cruzou vagarosamente os braços sobre o peito, sorriu e inclinou-se respeitosamente diante da nobre assistência. Eis aí, ó rei magnânimo, exclamou o mago, o primeiro dos três homens iguais. Há um sinal do velho ocultista. O homem do turbante branco retirou-se lentamente, desaparecendo atrás de um grande e pesado reposteiro escuro que cobria o fundo do palco. O mago bateu novamente palmas. Apareceu então, vindo de trás do mesmo reposteiro escuro, um homem perfeitamente igual ao primeiro e vestido rigorosamente com os mesmos trajes. Disse-ia a mesma pessoa. O turbante parecia o mesmo e o punhal tinha até o mesmo brilho. igual era a expressão fisionômica e idêntica à maneira de olhar e de sorrir. Eis aí, ó rei magnânimo, ajuntou o mago, o segundo dos três homens iguais. Os vizires e cortesães, na quase certeza de que estavam sendo vítimas das artimanhas de um intrujão audacioso, entreolhavam-se desconfiados. Há um novo sinal do ocultista peça, o segundo homem afastou-se e desapareceu, como o outro, atrás do mesmo reposteiro. Em seguida, o mago, com imperturbável calma e solenidade, bateu palmas pela terceira vez. Surgiu imediatamente no palco, saindo por trás do tal reposteiro, um terceiro homem, perfeitamente igual aos outros dois. Não era possível notar-se que é na fisionomia impassível do desconhecido, que é no seu trajá bem posto, a mais pequena desassemelhança com os outros dois que o haviam precedido. Eis aí, ó rei dos reis, exclamou o mago com pausada firmeza, o terceiro dos três homens iguais. O grão vizique se achava de pé junto do monarca ao atentar nos sorrisos e olhares equívocos dos cortesãos, disse ao rei em voz baixa. Quero crer, ó em mim dos crentes, que esse mago é um cínico, um intrujão, quer divertir-se à nossa custa. É evidente que foi o mesmo homem que apareceu três vezes diante de vossa majestade. O rei Fahad, que vinha desconfiando do caso, ao ouvir a insinuação do grão vizir, ergueu-se colérico da almofada e gritou. Não creio nesta farsa ridícula, ó velho intrujão. Julgas então não ter eu percebido que foi o mesmo homem que apareceu diante de mim três vezes? Queres fazer pilhera ou ridicularizar o rei dos carmatás, senhor de um oásis que tem um milhão de palmês? Vai já para forca, ó cão filho de cão? Ouvindo tão grande ameaça, inclinou-se o mago humildemente diante do rei e, depois de beijar a terra entre as mãos, assim falou. Vossa majestade acreditará em mim se vir agora os três homens juntos? Respondeu o rei Fahad, não há como descrer se os vi ao mesmo tempo, joro pela memória de Ali, com ele oração e a glória. A um sinal do mago ergueu-se o pesado reposteiro que cobria, como já dissemos, o fundo do palco e, com grande assombro, viram todos, rei, vizires e autodignitários da corte, homens perfeitamente iguais, de pé, imóveis no meio do tablado. Estavam os três na mesma atitude. Não era realmente possível diferença. Agora sim, exclamou cheio de convicção o senhor do grande oásis. Agora sim, acredito, os três homens são realmente iguais. Ao ouvir tais palavras, adiantou-se o velho mago, que era, aliás, um grande sábio, e, dirigindo-se ao rei da famosa província árabe, falou desta sorte. Perdoe, vossa majestade, a minha ousadia, mas não deve agora acreditar no que vê. Por quê? Indagou o rei. Porque agora, tornou o grande ocultista, sobre o tablado está um homem só. As outras duas figuras que aparecem são simples imagens obtidas com auxílio de dois espelhos habilmente combinados. A princípio, era verdade. Fiz aparecer os três homens, sendo um de cada vez. Mas, como as aparências eram contra mim, ninguém me deu crédito. Da segunda vez, apresentei um homem só, dando a ilusão, com o auxílio de uma combinação de espelhos, que se tratava de três homens iguais. Embora não fosse verdade, todos acreditaram em mim, porque as aparências eram a meu favor. E, depois de fazer com que os três homens iguais passassem junto, diante do rei, a fim de evitar qualquer dúvida que lhe pairasse ainda no espírito, concluiu o sábio peça. Iludidos pelas aparências enganadoras das coisas, deixamos muitas vezes de acreditar na verdade para acolher em nosso coração o erro e a mentira. O salam. A Lenda das Mulheres Feias Um velho marabu de Medina contou-me um dia a seguinte lenda árabe. Antigamente, quando o mundo atravessava o primeiro período de sua existência, as mulheres eram feias, excessivamente feias, e não havia uma única filha de Eva que pudesse constituir exceção em meio daquela humana fealdade. Queixaram-se os homens amargamente do destino que os prendera a companheiras tão desgraciosas e Alá ouviu as preces dos infelizes mortais e deliberou na sua infinita misericórdia imprimir o traço de formosura em todas as mulheres. Reuniu o onipotente todas as criaturas do sexo fraco e começou a distribuir profusamente entre elas os mais admiráveis atributos de beleza dava a uma um olhar arrebatador concedia a outra o dom de um sorriso gracioso para uma terceira plasmava um corpo escultural a todas Alá perguntava que desejas ser na vida minha filha respondia a primeira quero ser uma esposa carinhosa dizia a outra quero ser a favorita do rei murmurava a terceira pretendo ser amante de um herói surgiu finalmente uma mulher de rajás estovada e orgulhosa que ao ouvir a pergunta do criador respondeu com grosseria quero ser solterona e honesta vai-te então com a cara que tens respondeu altíssimo pois para ser solterona e honesta qualquer cara serve e o velho marabu concluiu com a confiança que a fé muçulmana lhe ditava foi assim que apareceram no mundo as mulheres feias o chá de Itacora havia outrora na cidade de Tóquio conta-nos o famoso escritor japonês Hakoseki um juiz tão sábio e tão íntegro que gozava de justa fama de ser o mais perfeito magistrado de todo o império nipônico Itacora Sigeide assim se chamava o bom juiz tinha por costume ouvir as partes interrogar os queixosos e proferir suas sentenças fazendo girar ao mesmo tempo com a própria mão um pequeno moinho de pedra no qual pulverizava o chá de que se servia este curioso costume do grande magistrado a todos causava certa estranheza um dia dois homens ricos da cidade que contendiam a conta de uma rixa de grande vulto foram ter a presença de Itacora a fim de que esse magistrado decidisse sobre quais dos dois querelantes tinha razão o digno juiz ouviu as razões aduzidas pelo primeiro contendor atentando depois a defesa que fez o segundo e sem proferir a sentença habitual continua a mover despreocupado vagarosamente o seu pequeno moinho de chá o nobre japonês que se achava perto indagou curioso o motivo porque o íntegro magistrado tardava tanto a sentença que os dois rivais tão ansiosamente aguardavam é que o chá está saindo grosso exclamou o nobre mas o que tem o chá com a sentença em que pode a maior ou menor grossura do chá de seu moinho influir nessa palpitante pândega a resolver sorriu o bom Itacora ao perceber o grande espanto do jovem Fidalgo e como tinha por hábito esclarecer as dúvidas que se lhe apresentavam assim respondeu este moinho é construído de tal modo que só pode produzir o chá fino e perfeito quando o movimento da mão é compassado e regular ora quando eu me sinto agitado com o espírito perturbado o movimento da minha mão torna-se irregular e o chá necessariamente começa a sair grosso e ruim isso vem provar que o meu espírito dominado por alguma paixão ou uma inclinação egoísta qualquer não está sereno e límpido nestas condições sinto que não devo resolver acerca de coisa alguma nem proferir a menor sentença espero espero portanto que o meu coração volte à tranquilidade que a calma se restabeleça em meu espírito para que eu possa falar com segurança e imparcialidade e concluiu bondoso e isto meu amigo eu reconheço facilmente quando o chá do meu moinho começa a sair fino e perfeito um marido no céu um padre maronita de grande cultura que eu conheci casualmente durante uma viagem a Damasco contou-me certa noite a seguinte lenda naquela tarde ao deixar a diretoria do banco o rico Alex Palha Blanco sentiu uma pontada muito forte do lado do coração não é nada pensou inspirado pelo seu inalterado otimismo excesso de trabalho com certeza ao subir entretanto para o automóvel caiu desfalecido nos braços do jovem secretário que o acompanhara momentos depois o grande e riquíssimo banqueiro deixava de existir para a vida real a alma de Alex livre das algemas da matéria foi atirada pelo espaço como se um turbilhão violento a tivesse arrebatado Alex que possuía excepcional inteligência compreendeu desde logo a situação irremediável em que se achava havia abandonado o mundo dos vivos e a sua existência passara a ser espiritual uma claridade azulada indefinível enchia a imensidão abalado abalado embora pela perturbação dos primeiros momentos podia Alex distinguir perfeitamente sombras que se moviam com impressionante lentidão eram outras almas que vagavam como ele pelos espaços que os mortos povoam avistou Alex um grande cortejo de espíritos que desfilavam envoltos em nuvens embranquecidas cantando uma música suave e monótona como uma ladainha rápido como o pensamento Alex aproximou-se das almas errantes para onde vão perguntou sem interromper a marcha um dos espíritos respondeu meu amigo o nosso rumo é o céu fomos julgados isentos do pecado estamos salvos para sempre e exclamavam cheios de alegria glória glória devo ir também para o céu murmurou Alex e sem mais hesitar pôs-se a seguir as almas felizes que demandavam o reino de Deus na porta do céu um anjo de asas luminosas que vigiava as almas recém-chegadas interrogou Alex o teu nome? Alex Paia Blanco o enviado de Deus consultou o grande livro onde estavam assinalados em letras douradas os nomes dos bem-aventurados mas nele não encontrou o nome de Alex Paia Blanco estás enganado meu filho explicou o anjo o teu lugar não é no céu volta para o purgatório pois lá com certeza é que deverás permanecer nada consta neste livro em relação ao teu nome não é possível respondeu com vosso cumbida não é possível senhor tenho certeza absoluta de que me cabe por direito um lugar entre os que devem ser acolhidos no céu que alegas em teu favor? perguntou o anjo de asas luminosas senhor respondeu Alex poderosas são as minhas razões casei-me com uma jovem muito boa e dotada de elevados sentimentos de piedade Laura Heloísa assim se chamava minha esposa rezava todos os dias e como não me sobrasse tempo para praticar esse ato de fé ela dizia rezo por mim e por você meu marido socorria com esmolas a um grande número de infelizes necessitados e quando regressava de suas piedosas visitas aos pobres justificava dou esmola por mim e por você meu marido não tínhamos filhos Laura sempre paciente e dedicada tomou duas crianças para criar e explicava uma é por mim e outra por você meu marido ora é certo que minha esposa durante toda a sua existência sacrificou-se e trabalhou incassavelmente pela minha salvação e neste caso senhor é justo que me seja dado um lugar no céu entre os eleitos de Deus o anjo vigilante sorriu um sorriso cheio de bondade e tolerância voltou a folhear novamente o livro dos bem-aventurados e apontando a final para uma das páginas disse aqui figura realmente o nome de tua esposa Laura Heloísa entre os diletos de Deus há porém um esclarecimento da maior importância queres ouvi-lo? e o servo do criador leu com voz pausada e clara essa mulher piedosa deverá ficar no céu por ela e pelo marido e no mesmo instante o desaventurado Alex impelido por uma força invisível rolou para o abismo sombrio dos condenados o leão quatro irmãos ainda jovens da casta dos brâmanes que iam em busca de trabalho em longínquo país atravessam um dia uma grande floresta três desses irmãos haviam estudado a fundo as magias a alquimia e as ciências ocultas ao passo que o quarto exatamente o mais moço não possuía saber algum era apenas muito inteligente tinha bom senso e prática da vida em meio da jornada encontraram os quatro viajantes uma pequena clareira aberta no meio da mata espessa no chão já seco e cheios de terra avistaram os ossos brancos de um leão mostraremos ao nosso irmão ignorante disse o mais velho o poder da ciência que possuímos eu por minha parte graças a uma frase mágica que conheço vou fazer com que esses ossos que aí estão espalhados se juntem novamente formando o esqueleto perfeito de um leão realmente mal o jovem mágico havia pronunciado as palavras misteriosas os ossos se adaptaram uns aos outros e um esqueleto de leão surgiu no meio da clareira eu declarou o segundo graças a uma fórmula mágica que aprendi em Tarnagarramatiha sou capaz de fazer reaparecer os músculos a carne o sangue a pele e todos os demais órgãos necessários à vida desse leão e pronunciou a fórmula sagrada imediatamente o corpo de um leão enorme perfeito de juba escura e garras poçantes surgiu diante deles quanto a mim exclamou terceiro o meu saber é tão grande que graças a uma sílaba encantada sou capaz de dar vida e força a esse animal o mais moço dos irmãos com o intuito de impedir aquela loucura procurou intervir cuidado não pronuncies a tal sílaba encantada não vês então que se este leão recuperar a vida e a força será capaz de nos devorar mas os irmãos mágicos riram-se daquela prova de ignorância do jovem louco que tu és exclamaram não conheces então o poder da nossa ciência volta para casa e deixa-nos em paz diante disso o irmão mais moço pediu apenas que o deixasse subir para os galhos mais altos de uma árvore antes que ressuscitasse o leão os três irmãos sábios consentiram logo que o prudente bramani se achava em refúgio seguro foi pronunciada a sílaba encantada a fera ergueu-se sacudindo a juba e abriu os grandes olhos baços rugiu depois um rugido surdo e prolongado e de repente sem que ninguém pudesse prever atirou-se sobre os três mágicos temerários e num instante os devorou ah sábios imprudentes ao homem não basta só a ciência esta de nada vale se não for aliada a prudência e a moderação a lenda dos peixes vermelhos a origem dos peixes vermelhos segundo as crianças muçulmanas prende-se a uma velha e curiosa lenda otomana quando em 1453 as tropas fanáticas de maomé 2 dava o último assalto aos muros de Constantinopla no famoso convento de Derviche de Iente Meulerane um monge grego alheios aos acontecimentos do mundo indiferente à sorte da cidade fritava calmamente alguns peixes na larga cozinha do convento de repente surgiu à porta da cozinha um outro monge pálido cheio de pavor a gritar como um louco a cidade está tomada a cidade está tomada não creio respondeu impassível o primeiro continuando a frigir os seus peixes não creio em tal boato os turcos não poderão em tempo algum entrar em Constantinopla e só acreditarei no que dizes ó irmão se vire estes peixes assaltar para fora da frigideira mal tinha um monge pronunciado tais palavras quis a vontade de alar que se realizasse um espantoso milagre os peixes saltaram logo vivos e perfeitos da frigideira e assim meio fritos e meio avermelhados pelo fogo voltaram para a água em que viviam desses peixes que o monge grego fritava há tantos séculos no velho convento de Ente Meulerane nasceram segundo a lenda muçulmana os peixinhos vermelhos que fazem hoje o encanto dos ricos aquários a primeira pedra conta-se que viveu outrora na cidade de Bassora um sultão que era um homem generoso e sábio cheio de bondade e valentia de nobreza e poderio que se chamava Malian El Vadan um dia tendo esse poderoso monarca saído a passear sozinho pelos arredores de seu palácio avistou ao longe quatro homens em atitude agressiva rodeando uma mulher a infeliz atirada ao chão ocultando o rosto entre as mãos descarnadas chorava desesperadamente ao serem surpreendidos pelo soberano ficaram mudos de espanto e medo o sultão sem demora os reconheceu um deles era o vizir Kolarid o outro o sheik Namã o Kadir o terceiro o rico vizir Salah o último Radjalar o orgulhoso todos enfim nobres e poderosos senhores da corte que fez esta mulher perguntou o sultão é uma ladra ao emir dos crentes respondeu Kolarid foi por nós surpreendida agora quando estava a roubar frutas em vosso pomar roubei para meus filhinhos soluçava a pobre rapariga eles tinham fome eu nada tinha para lhes dar é uma pecadora ao rei dos reis observou Namã o Kadir deve ser castigada a lei que diz a lei perguntou com tom severo o sultão rei generoso respondeu Radjalar inclinando-se humilde a lei é bem clara diz o Alcorão nosso livro sagrado que se deve cortar a mão direita do ladrão estou bem certo ó rei que é esse o castigo que cabe a esta pecadora na minha opinião interveio o sultão esta infeliz devia ser perdoada não se trata absolutamente de uma ladra pois uma pobre mãe desesperada que rouba para matar a fome de um filho merece sempre a nossa simpatia e faz jus ao nosso perdão a Lara é clemente e justo mas enfim como vós a condenastes ela vai ser por mim castigada com impiedoso rigor depois de pequena pausa o grande monarca a juntou penso porém que o castigo que a lei prescreve aos ladrões ainda é pequeno para a falta gravíssima que esta infeliz segundo a vossa opinião acaba de praticar determino pois que esta mulher seja imediatamente apedrejada apedrejada semelhante sentença proferida por um homem tão justo e bom como o sultão maliã causou entre os circunstantes um espanto indescritível o Emi colaride pálido tremendo não sabia o que fazer Emi colaride gritou o sultão com voz áspera atirai vós a primeira pedra eu não tenho aqui pedra alguma senhor murmurou o Emi mostrando as mãos vazias atirai então essa pedra que está em vosso turbante ordenou o sultão diante dessa ordem o Emi não teve outro remédio com grande mágoa no coração arrancou do turbante a valiosa gema que lhe servia de adorno e atirou aos pés da mulher agora a voz na mão continuou impassível o sultão atirai essas pedras que brilham em vossos dedos o malvado muçulmano teve a sinidespice imediatamente de todos os seus preciosos anéis a mesma coisa foram obrigados a fazer Salah o rico e Radjalar o orgulhoso voltando se finalmente para a mulher disse-lhe o sultão apanha todas essas pedras minha filha terás aí com que comprar por toda a vida o pão e o agasalho para os teus filhinhos estás livre podes partir eu também não te condeno vai-te e não peques mais a pobre mulher entre lágrimas de gratidão beijou a mão ao seu dono e senhor tão magnânimo e bom que sabia fazer um benefício inestimável castigando ao mesmo tempo quatro homens malvados sem coração o palácio maravilhoso além da singular que envolve a vida gloriosa do rei riami senhor do iêmen deve ser contada cem mil vezes para que os homens de sentimento possam dela colher as tâmaras mais doces de beleza e da verdade se ela permitir poderei repeti-la mais uma vez conta-se que o rei riami chamou certa vez o seu digno ministro idálio e disse-lhe quero fazer ó vizir uma longa e demorada excursão a uma das regiões mais longínquas do meu reino formei o desejo de visitar e percorrer o país Itiapu na fronteira estou informado porém de que essa província sobre ser pobre e triste é ainda sem conforto daqui partirá pois alguns meses antes de mim levando os recursos que forem necessários logo que chegarem Itiapu mandará sem demora construir um magnífico palácio com largas varandas de marfim e pátios floridos nesse palácio ficarei hospedado durante alguns meses com tranquilidade e conforto respondeu o vizir beijando a terra entre as mãos escuto e obedeço ao rei a vossa ordem estará sempre diante de meus olhos e de meu coração cinco dias depois uma poderosa caravana sob a chefia do grande vizir partia da capital em demanda dos oases verdejante de Itiapu os numerosos camelos carregados de ouro e ricas alfaias deixavam sucureiro e fundos na areia branca do deserto a fila era tão extensa que a caravana ao parar sob a inclemência do sol parecia um arabesco escuro traçado no areal sem fim que vai fazer tão longe ao vizir indagavam os beduínos por alá com que fim conduz ele tantas riquezas o rami guia da caravana procura saciar aquela sede de curiosidade derramando uma torrente de indescrições o vizir vai construir em Itiapu um palácio para o rei que terá varandas de mafim e pátios de flores ursalam a imensa caravana conduzia realmente entre seus viajantes o talentoso Bernardian o arquiteto de mais prestígio daquele tempo ao chegar porém ao país de Itiapu o vizir Idalio ficou desolado com o estado de pobreza e de abandono em que se achava a população encontrou pelas estradas crianças famélicas nuas que medigavam tâmaras secas em casebres de palha centenas e centenas de infelizes abatidos pelas febres morriam de inanição mulheres cobertas de andragios com os filhinhos nos braços deixavam-se ficais qualidas no pátio da velha mesquita aguardando os pedaços de pão que eram ali atirados por berduínos superciosos os quadros de miséria e sofrimento que se desenrolam a cada passo e a todo instante torturavam o coração do poderoso ministro e ele trouxera por ordem do rei mais de trinta mil dinários que seriam gastos na construção de um grandioso palácio que fez o vizido rei levado por um impulso irresistível de bondade em vez de executar a ordem do poderoso soberano deliberou gastar o dinheiro que trazia beneficiando a infeliz população de Tiapu mandou pois construir abrigos para os desamparados distribuiu víveres entre os mais necessitados determinou que todos os enfermos fossem sem demora medicados fornecer vestes aos que estavam nus e pão em abundância aos que padeciam fome por sua ordem foi construído um grande asilo para os órfãos mandou ainda reformar a mesquita que se achava quase em ruínas e ao lado do velho templo fez erguer um magnífico hospital onde recolheu cegos e aleijados do fim de alguns meses nota-se uma transformação completa na cidade os homens haviam voltado cheio de entusiasmo ao trabalho e por toda parte reinava a alegria as crianças brincavam nos pátios e as mulheres cantavam na porta da tenda e do palácio maravilhoso que o rei Riami encomendara nada existia um dia final como já estava combinado o rei Riami acompanhado de grande escolta deixou a bela cidade em que vivia para jornadear pelas terras fronteiriças de seu reino o vizir Dálio foi ao encontro do soberano e aguardou a chegada da régia caravana estou ansioso ó vizir exclamou o rei por admirar o belo monumento que aqui viestes construir a fadiga de longa viagem convida-me ao repouso mas só saberei descansar na varanda de marfim de meu belo palácio quando o rei Riami chegou a Tiapu foi recebido por uma indescritível manifestação de júbilo da população sinto-me feliz confessou o monarca ao seu primeiro ministro por saber que sou sinceramente estimado pelos meus dedicados súditos a satisfação com que todos aqui me recebe é um indesível conforto para o meu espírito e muito intrigado perguntou mas onde está o vizir o palácio de Tiapu o vizir Dálio não podendo mais ocultar a verdade aos olhos do soberano descreveu em poucas palavras o estado deplorável em que encontraram o povo daquela terra falou do abandono em que se achavam os enfermos das criancinhas famintas que medigavam e da miséria inenarrável que torturava as pobres mães e confessou afinal que ele penalizado diante de tanto sofrimento em vez de construir o palácio real resolver a despender todos os recursos da caravana a triste sorte da população e ajoelhando-se aos pés do monarca exclamou o bom vizir não cumpria o rei a ordem que me destes desobedecia o meu amo e senhor e aguardo humilde o castigo que me fiz merecedor levanta-te dá-me a tua mão meu amigo ordenou o rei não poderá pesar jamais sobre tua consciência a culpa da menor desobediência o palácio de cuja construção em boa hora fosse por mim encarregado acha-se construído com incomparável arte e invejável talento o palácio de cuja construção em boa hora fosse por mim encarregado acha-se construído com incomparável arte e invejável talento e posso deste lugar em que me acho admirá-lo em suas linhas características de beleza e esplendor sem compreender o sentido daquelas estranhas inesperadas palavras o vizir fitava pálido e cheio de assombro soberano o rei o rosto erguido como se admirasse um monumento fantástico que se erguia diante de seus olhos continuou com voz cheia de entusiasmo e satisfação que palácio maravilhoso como é lindo e deslumbrante vejo as torres cintilantes nas fisionomias alegres das crianças que foram por ti socorridas admiro as largas varandas de marfim no sorriso radiante dos homens reconheço os pátios enflorados no olhar de gratidão das mães felizes como é majestoso e belo o vizir o palácio que a tua bondade fez erguer nas terras de Tipu alá seja exaltado reparai amigo a verdade não deve ser ofuscada grande fora sem dúvida o ministro idalho ao praticar com risco de sua vida aquele ato de caridade maior porém demonstrar a ser o rei ao aprovar imediatamente com intensa alegria a generosidade de seu vizir o palácio maravilhoso do rei riami tinha os seus alicerces inabaláveis na terra mas estendia suas torres deslumbrantes até o céu o tempo que passa lenda japonesa num belo dia os deuses notaram que Izanagi o sétimo preparava-se para partir em companhia de sua adorável esposa Izanami Koni Tokodatsi o primeiro senhor do céu e da luz indagou apreensivo pela suprema verdade Izanagi para onde pretendes partir com tua formosa companheira quero observar como vivem na terra os homens esses seres inferiores criados pela infinita vontade dos deuses minha esposa deseja auxiliar os mortais e torná-los felizes é por isso que partimos Koni Satsotsi o segundo o eterno defensor da justiça observou não os esqueçais ao julgar os homens que a indulgência faz parte da justiça ensinai aos mortais acrescentou Toi Monusu o terceiro que o desespero é o maior dos erros os outros três deuses nada disseram que poderiam dizer ao poderoso Izanagi Izanagi e sua esposa desceram a terra e foram ter a ilha de Avadi essa ilha protegida pelos famosos rochedos de Sikof é um dos mais belos recantos do mundo que felicidade para os homens não poderia adivir da presença dos deuses entre as montanhas de Avadi Izanagi disse ao esposo os mortais são simples e bondosos souberam receber-nos com alegria e afeto acho que merecem boa recompensa que desejas querida indagou o poderoso Deus em benefício dos homens a Deus a respondeu já pude observar que o grande terror de todas as criaturas é a morte não há um só homem que não se encha de angústia e pavor ao ver chegar o termo de seus dias e a morte é consequência fatal do tempo façamos pois a felicidade da terra que o tempo não passe mais para os homens embora continue a passar para os outros seres que povoam o universo está bem querida respondeu o sétimo assim farei deste momento em diante o tempo não mais passará para os homens ficarão todos exatamente como estão e permanecerão assim inalteráveis numa existência tranquila e feliz e assim Izanagi e Izanami continuavam a viver sob o céu de Avadi um dia afinal foram os deuses despertados por um estranho rumor grande multidão em atitude de protesto rodeava o palácio que deseja essa gente indagou Izanagi os jovens disseram senhor a vossa decisão sobre o tempo foi para nós um castigo tremendo se o tempo não passar jamais chegaremos a viver queremos que o tempo passe para que possamos chegar a idade de casar constituir família realizar enfim nossa missão na vida que adianta viver sem sentir passar a vida os homens de meia idade também falaram ao sétimo Deus o tempo senhor continua impassível para nós como é triste e monótono na vida que não passa queremos ver o perpassar dos dias pois alimentamos a ambição de apreciar os nossos filhos crescidos trabalhando felizes ao nosso lado também nós senhor acudiram os velhos desejamos que o tempo passe a nossa felicidade é o reflexo da felicidade daqueles que amamos queremos que o tempo passe que só o passado tempo fará alegria de nossos filhos e de nossos netos arrebatado pelo desespero Isanagu esqueceu-se de que a indulgência faz parte da justiça tomado de vivo rancor contra os homens rebeldes exclamou insensatos quereis que o tempo passe para que possais viver cada momento iludidos pelas falazes esperanças do futuro a lembrança da minha esposa foi repelida pela ingratidão que vive em vossos corações quereis que o tempo passe pois bem o tempo passará mas o passado tempo será sempre ao contrário dos vossos desejos será rápido e fugaz nas horas felizes e lento muito lento nos períodos de dor e tristeza e o castigo dos deuses caiu impiedoso sobre os homens o sábio da efologia em odessa na hospedaria do velho alexandre encontrei um dos tipos mais curiosos que tenho visto em minha vida era um homem alto magro de barbas pretas e olhos escuros vestia sempre um casaco pesado de astracã com uma gola de peles que lhe chegava até as orelhas falava pouco quando conversava casualmente com os outros hóspedes não fazia em caso algum a menor referência a sua vida ou ao seu passado deixava porém de vez em quando escapar observações eruditas que denotavam ser ele possuidor de um grande extraordinário saber além do nome Vladimir Kolievich pouco mais se sabia a respeito dele constava na hospedaria que o misterioso viajante era um antigo e notável professor da Universidade de Riga que vivia foragido por ter tomado parte numa revolução contra o governo livre da Letônia uma noite estávamos como de costumes reunidos na sala de jantar quando a jovem Sônia Baleaquini que se entretinha com a leitura de um romance me perguntou sabe o senhor onde fica o rio Falgu que rio Falgu ao cabo de alguns momentos de baldada pesquisa nos escaninhos da memória fui obrigada a confessar a minha lamentável ignorância nesse ponto nunca tinha ouvido falar em semelhante rio apesar de ter feito um curso completo e distinto na Universidade de Moscou com surpresa de todos o misterioso Vladimir Colevich que fumava em silêncio a um canto veio esclarecer a dúvida da encantadora Sônia o rio Falgu fica nas proximidades da cidade de Gaia na Índia para os budistas o Falgu é um rio sagrado pois foi junto a ele que Buda fundador da grande religião recebeu a inspiração de Deus e diante da admiração dos hóspedes aquele cavaleiro habitualmente taciturno e concentrado continuou é muito curioso o rio Falgu o seu leito apresenta-se coberto de areia parece eternamente seco árido como um deserto o viajante que dele se aproxima não vê água nem ouve o menor ruído de líquido cavando-se porém alguns palmos na areia encontra-se um lençol de água pura e límpida e passou a nos contar coisas curiosas não só da Índia como de várias outras partes do mundo falou-no das filaneses espécie de cadeiras sobre as quais viajam os habitantes de Madagascar que grande talento que formidável preparo em geografia murmurou a meu lado um oficial da guarnição de Odessa a formosa Sônia observou que encontrar referências ao rio Falgu exatamente no livro que estava lendo uma obra de Octavio Foliet ah Foliet o célebre romancista francês exclamou ainda o erudito cavalheiro de Astracan Otávio Foliet nasceu em 1821 e morreu em 1890 as suas obras de um romantismo um pouco exagerado são notáveis pela finura das observações e pela concisão e brilho do estilo e durante algum tempo prendeu a atenção de todos discorrendo sobre Octavio Foliet sobre a França e sobre os escritores franceses ao referir-se aos romances realistas citou todas as obras de Gustave Flaubert Salambor Madame Bovary Educação Sentimental sabe também literatura a fundo acrescentou em voz baixa o oficial da guarnição nesse momento começa uma forte ventania as janelas e portas batem com violência alguns hóspedes mostram-se assustados não tenha medo exclamou o extraordinário Kolievich não há motivos para temores ou receios Faye o grande astrônomo que estudou a teoria dos ciclones e passou a falar com grande loquacidade dos ciclones avalanches erupções e de todos os flagelos da natureza Fiquei seriamente intrigado quem seria afinal aquele homem tão sábio de espantosa erudição que se deixava ficar modesto incógnito numa hospedaria de terceira ordem no dia seguinte encontrei-o casualmente sozinho junto ao balcão não me contive fui ter com ele o senhor maravilhou luzonte com o seu saber murmurei respeitoso não podíamos imaginar com franqueza que fosse um homem de tão grande cultura na sua academia com certeza qual meu amigo obtemperou ele amável batendo-me no ombro não me julgue um sábio um acadêmico ou um professor eu pouco sei ou melhor eu nada sei não reparou nas palavras sobre as quais falei Falgou Filaneses Foliet França Flaubert Vai Flagelo começam todas pela letra F eu só sei falar sobre palavras que começam pela letra F fiquei ainda mais admirado qual seria a razão de tão curiosa extravagância não saber eu lhe explico com poucas palavras começou ele sou natural de Petrogrado e vivo do comércio do fumo estive porém durante dez anos nas prisões da Sibéria o condenado que me havia precedido na cela em que me puseram deixou-me como herança os restos de uma velha encicoplédia francesa eu conheci um pouco esse idioma e como não tivesse em que me ocupar li e relis centenas de vezes as páginas que possuía eram todas da letra F desde então fiquei sabendo muita coisa tudo porém sem sair da letra F Fá 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 Tifologia Achei curiosa aquela conclusão da história original de Vladimir Kolevich o negociante de fumo ele era exatamente o contrário do tal Rio Fagú da Índia parecia possuir uma corrente enorme profunda e tumultuosa de saber mas sua erudição não ia além de coisas decoradas da letra F de uma velha enciclopédia era inquestionavelmente o homem que mais conhecia a ciência que ele próprio denominara Efologia O Cântaro Milagroso Em lá na Péssia vivia outrora um pescador que era muito indolente deixava-se ficar todos os dias durante várias horas a dormir sobre uma árvore junto ao rio um dia quando o preguiçoso pescador dormia como de costume à sombra de uma acássia teve o sono agitado por um sonho que muito impressionou sonhou que encontraria no campo ao voltar a casa um grande cântaro de ferro no fundo do qual descobriu com surpresa uma moeda de ouro Sandji assim se chamava o pescador mergulhou a mão e arrancou do fundo do cântaro o precioso achado qual não foi porém o seu espanto ao verificar que nova moeda igual aparecia em substituição à primeira era milagroso o cântaro debaixo de cada moeda que o pescador tirava outra logo nova e rutilante lhe vinha ao alcance da mão quando acordou resolveu ir o pescador consultar um velho sacerdote que morava a dois passos e era perito em decifrar sonhos e visões que significação teria aquele sonho misterioso do cântaro milagroso é fácil desvendar-se o mistério respondeu o sacerdote vai ao rio atira tua rede várias vezes e saberás então a significação do sonho encheu-se o pescador de ânimo e foi ao rio viu vários peixes que nadavam na corrente atirou rápido a rede e apanhou alguns novos peixes surgiram no seio profundo das águas o pescador lançou outra vez a rede e teve a felicidade de apanhar outros peixes e assim trabalhando ativamente o bom Sandji conseguiu fazer naquele dia uma pesca mais abundante do que a de um mês inteiro um mercador que passava com os ajudantes corretores e escravos ao ver os cestos do pescador repletos de lindos peixes comprou-os todos por uma boa quantia só então Sandji o pescador compreendeu a significação de seu sonho e o verdadeiro sentido das sábias palavras do velho sacerdote o rio era afinal o cântaro milagroso do seu seio tirava ele os peixes que se transformavam a seguir nas ambiciosas moedas de ouro reparai bem meninos de minha terra reparai bem o trabalho honesto e bem orientado é um cântaro milagroso no fundo do qual há sempre uma moeda de ouro para o homem inteligente e ativo que a quiser ir buscar a sombra do cavalo há um velho provérbio árabe que diz trata teu cavalo e tratarás de ti próprio Abu Salim el Makalia rico mercador de Meca não atendia porém aos sábios ensinamentos dessa grande verdade pouco importava a ele as palavras santas do Alcorão e os conselhos sagrados do profeta se alguém o censurava por maltratar o pobre cavalo ele retorquia tenho dinheiro se este morrer compra o outro o certo é que um dia sob o sol causticante da Arábia quando jornadeava Abu Salim o cavalo em que ele montava caiu de repente de cansaço e fome e ali mesmo no meio da estrada morreu Abu Salim não se perturbou com o triste fim do pobre animal tomou nos ombros o seu saco de viagem e continuou a pé o trecho que faltava da jornada o curioso fato porém começou a despertar a atenção de Abu Salim é que todas as pessoas que o encontravam na estrada pareciam fugir espavoridas por Alá pensou pelas barbas do profeta que tenho eu hoje que todos se afastam e fogem de mim numa curva do caminho veio-lhe ao encontro um peregrino do deserto antes que o desconhecido lhe fugisse Abu Salim o agarrou desgraçado porque queres também fugir de mim trêmulo hesitante o pobre homem respondeu é que o senhor está com a sombra de um cavalo foi então que Abu Salim olhou para o chão a seus pés projetava-se não a sombra comum de um homem mas nítida e perfeita a sombra de um cavalo lá estavam as orelhas longas o doço arqueado a cauda tomado de indizível terror Abu Salim percebeu a extensão imensa de sua desgraça o cavalo que pouco antes havia morrido deixara-lhe como herança diabólica aquela sombra maldita que o havia de acompanhar para o resto da vida correu o céleri a extraordinária notícia as caravanas que voltavam da cidade santa espalhavam pelas aldeias e oases aquela novidade famosa Abu Salim um mercador tem sombra de cavalo em Meca uma verdadeira multidão de curiosos esperava ansiosa pela volta de Abu Salim mas este só entrou na cidade quando já a noite escura mesmo assim ao passar pela porta de uma hospedaria teve sem querer a sua sombra medonha projetada na parede um menino assustado gritou ali está um homem que tem sombra de cavalo antes que os garotos o seguissem com apurpos e zombarias Abu Salim fugiu e sua vida desse momento em diante foi um fugir constante o infeliz não podia aparecer na cidade senão aproveitando a escuridão da noite assim mesmo só andava nos lugares sombrios sem iluminação a sua existência era um inferno afinal já desesperado Abu Salim resolveu consultar um velho sacerdote que era notável pelas suas curas e milagres faz o bem que puderes meu amigo disse-lhe o sacerdote e essa sombra não mais te seguirá Abu Salim seguiu fielmente este conselho socorreu os pobres os enfermos e as crianças gastou enfim uma grande parte de seus bens auxiliando os fracos e infelizes coisa interessante a proporção que ele praticava o bem a tal sombra de cavalo ia desaparecendo e a sua sombra ia retomando a forma primitiva um dia enfim tendo Abu Salim saído em pleno sol para salvar uma criança que se afogava notou que a sombra voltara a ocupar o seu lugar desse dia em diante ninguém mais zombou dele pelo contrário Abu Salim é uma calia tornou-se um homem respeitado e querido quando passava todos o saudavam que Allah proteja o bondoso Abu Salim é bom para os homens e para todos os animais e o velho sacerdote dizia sempre com pausados meneios de sua bela cabeça encanecida o que acompanhava o rico Abu Salim não era uma sombra e sim o remorso o remorso toma todas as formas e aspectos para castigar os homens sem piedade que praticam más ações o clube dos silenciosos lendo certa vez o número já antigo do jornal é uma roça de Damasco encontrei o seguinte aviso publicado discretamente numa das últimas páginas daquele famoso periódico a Assembleia Geral rejeitou por unanimidade de votos a proposta de admissão de Abib Fares Carruf como membro efetivo do clube este anúncio que a pouca gente devia despertar interesse e que se perdia entre tantos outros no meio do noticiário do grande jornal me chamou a atenção e foi com viva curiosidade que diversas vezes o reli devo dizer para não fugir a verdade que até então jamais ouvira falar nesse clube que parecia formado por componentes saídos de algum manicômio ou inspirado na alguma novela fantástica do americano Paul para gravar a minha ignorância e ainda mais aguçar minha curiosidade havia uma particularidade que não posso deixar de mencionar conhecia muito bem a pessoa citada nominalmente no extravagante aviso Abib Fares Carruf era uma das figuras mais notáveis e de mais prestígio na sociedade damascena homem rico dotado de sólida cultura e possuidor de elevados predicados morais tornara-se muito conhecido em Damasco por causa de uma esquisitice que o fizera alvo da admiração popular Abib Carruf tinha a mania do silêncio o fizera construir no meio de um grande parque no bairro de Esagui confortável vivenda e nessa espécie de palácio de lenda vivia isolado dos amigos absorvido por seus livros prediletos no meio de um silêncio quase absoluto um homem que tinha tal aversão ao ruído achava-se certamente em excelentes condições para ser presidente de um clube de silenciosos e no entanto o sábio filósofo Carruf não conseguira nem mesmo obscuro lugar de sócio efetivo da silenciosa agrimeação quando a curiosidade entra por uma porta diz um velho provérbio árabe pela outra sai a prudência resolvi pois correndo embora o risco de ser acusado de imprudente ir à casa de Abib a fim de indagar diretamente dele o que havia de verdade sobre o caso do clube dos silenciosos e qual era o fim dessa original associação o taciturno de Essaguir recebeu-me com extrema gentileza embora visse em mim um elemento perturbador do delicioso silêncio que o rodeava e quando soube do motivo que me conduzia até o seu belo sorralho oriental sorriu com a benevolência que caracteriza os grandes espíritos e disse-me esse caso dos silenciosos ocorrido há cinco anos que terminou com a inútil tentativa que fiz para ser aceito no clube é uma das aventuras mais curiosas das muitas que o destino escreveu na página da minha existência e depois de oferecer-me um de seus deliciosos cigarros egípcios o velho filósofo retornou a palavra como todos sabem tenho a mania de viver no silêncio o criado que me serve é mudo e o único ruído que se ouve nesta casa é o marulhar da água no fundo do meu narguilê foi pois com grande satisfação que recebi a notícia de que existia nessa cidade um original centro de reuniões sociais denominado clube dos silenciosos do qual faziam parte todos aqueles que tinham aversão ao ruído por intermédio de um amigo apresentei-me com boas credenciais candidato a um lugar de sócio a fim de poder frequentar livremente a sede do clube num dia marcado fui solenemente recebido estando os silenciosos reunidos em assembleia geral ninguém pode avaliar o silêncio que reinava no clube basta dizer que as salas eram forradas de grossos tapetes e aos sócios não era permitido pronunciar a menor palavra ao chegar ao grande salão sem quebrar o profundo silêncio que dominava notei com verdadeiro pasmo que todos os sócios olhavam para mim assombrados com os olhos esburgalhados de espanto alguns chegaram a levar as mãos aos ouvidos como se os atormentassem naquele momento um ruído infernal que eles não podiam suportar esses homens são loucos pensei aqui entrei sem causar o menor ruído e ainda não pronunciei uma sílaba sequer por que estão eles a tapar os ouvidos no meio deste silêncio sobre um alto estrado achava-se uma grande mesa sentada a qual estava o impassível presidente do clube por meio de gestos pois não queria com o som da minha voz perturbar o silêncio do recinto dei a entender ao ilustre presidente que desejaria ser admitido no clube dos silenciosos o presidente mostrou-me um copo cheio d'água quase a transbordar querendo de tão simbólica maneira explicar-me que estando o clube com o seu número completo não podia aceitar um novo sócio tomei tomei sem hesitar de uma pétala de rosa que se achava sobre a mesa e coloquei-a delicadamente sobre a superfície da água que enchia o copo todos compreenderam que eu queria contar o gesto explicar que com boa vontade haveria ainda um lugar para mim naquele ilustre cenáculo o presidente porém com grande surpresa para mim despejou e isso sem fazer o menor ruído toda a água que enchia o copo deixando apenas no fundo a pétala que eu havia colocado isso feito deitou o copo sobre a mesa compreendi no mesmo instante o que ele queria significar com tal proceder a minha entrada acarretaria a saída de todos os outros sócios e consequentemente a queda e o desaparecimento do clube e depois de saborear lentamente algumas fumaças de seu cigarro o meu tacituno amigo continuou retirei-me nesse dia do clube sem saber como explicar o meu fracasso pois dias antes eu fora informado de que havia duas vagas entre os associados a alegação feita inicialmente de que o quadro do clube estava completo não passava de uma desculpa atenciosa de que o presidente havia lançado mão para recusar-me havia portanto a meu respeito algum outro motivo muito sério e muito grave que não me quiseram por delicadeza declarar na presença dos sócios resolvido a esclarecer aquele intrincado mistério escrevi nesse mesmo dia ao presidente pedindo em termos enérgicos uma explicação insinuando que para minha recusa não podia existir pretexto ou motivo algum razoável uma semana depois recebi do secretário do clube dos silenciosos em resposta uma carta muito delicada cuja leitura me encheu de grande espanto dizia o ilustre missivista que eu não podia ser aceito no clube dos silenciosos por ter provado perante todos os sócios ser um apaixonado apreciador do ruído e que nessas condições jamais seria um apologista do silêncio pois o senhor acrescentava o digno secretário dos silenciosos teve a coragem de vir à sede do nosso clube trazendo no bolso um desses barulhentos e infernais relógios europeus para aqueles homens habituados ao silêncio absoluto o tic-tac do meu minúsculo relógio de algibeira era um barulho ensurdecedor a primeira pedra conta-se que viveu outrora na cidade de bassora um sultão que era um homem generoso e sábio cheio de bondade e valentia de nobreza e poderio que se chamava maliã el vadã um dia tendo esse poderoso monarca saído a passear sozinho pelos arredores de seu palácio avistou ao longe quatro homens em atitude agressiva rodeando uma mulher a infeliz atirada ao chão ocultando o rosto entre as mãos descarnadas chorava desesperadamente ao serem surpreendidos pelo soberano ficaram mudos de espanto e medo o sultão sem demora os reconheceu um deles era o vizir Kolarid o outro o sheik Namã o Kadir o terceiro o rico vizir Salah o último Radjalar o orgulhoso todos enfim nobres e poderosos senhores da corte que fez esta mulher? perguntou o sultão é uma ladra ao emir dos crentes respondeu Kolarid foi por nós surpreendida agora quando estava a roubar frutas em vosso pomar roubei para meus filhinhos soluçava a pobre rapariga eles tinham fome eu nada tinha para lhes dar é uma pecadora ao rei dos reis observou Namã o Kadir deve ser castigada a lei que diz a lei perguntou com tom severo o sultão rei generoso respondeu Radjalar inclinando-se humilde a lei é bem clara diz o Alcorão nosso livro sagrado que se deve cortar a mão direita do ladrão estou bem certo ó rei que é esse o castigo que cabe a esta pecadora na minha opinião interveio o sultão esta infeliz devia ser perdoada não se trata absolutamente de uma ladra pois uma pobre mãe desesperada que rouba para matar a fome de um filho merece sempre a nossa simpatia e faz tedoso rigor depois de pequena pausa o grande monarca a juntou penso porém que o castigo que a lei prescreve aos ladrões ainda é pequeno para a falta gravíssima que esta infeliz segundo a vossa opinião acaba de praticar determino pois que esta mulher seja imediatamente apedrejada apedrejada semelhante sentença proferida por um homem tão justo e bom como o sultão maliã causou entre os circunstantes um espanto indescritível o emi colaride pálido tremendo não sabia o que fazer emi colaride gritou o sultão com voz áspera atirai vós a primeira pedra eu não tenho aqui pedra alguma senhor murmurou emi mostrando as mãos vazias atirai então essa pedra que está em vosso turbante ordenou o sultão diante dessa ordem o emi não teve outro remédio com grande mágoa no coração arrancou do turbante a valiosa gema que lhe servia de adorno e atirou aos pés da mulher agora a voz na mão continuou impassível o sultão atirar essas pedras que brilham em vossos dedos o malvado o malvado muçulmano teve assim despice imediatamente de todos os seus preciosos anéis a mesma coisa foram obrigados a fazer salar o rico e radjalar o orgulhoso voltando-se finalmente para a mulher disse-lhe o sultão apanha todas essas pedras minha filha terás aí com que comprar por toda a vida o pão e o agasalho para os teus filhinhos estás livre podes partir eu também não te condeno vai-te e não peques mais a pobre mulher entre lágrimas de gratidão beijou a mão ao seu dono e senhor tão magnânimo e bom que sabia fazer um benefício inestimável castigando ao mesmo tempo quatro homens malvados sem coração o castigo ao chegar às portas da cidade de esparram na pérsia um velho sórdido esfarrapado estendeu minha mão num gesto de súplica atirei-lhe uma moeda e ia prosseguir quando ele me diz quer completar a esmola caridoso estrangeiro bata-me nas costas três pancadas com seu bastão fiquei pasmo diante de tão disparatado desejo bater-lhe por quê o velho esclarecendo o enigmático pedido falou desta sorte foi uma promessa que fiz quero penitenciar-me dos meus muitos erros e vícios que me conduziram à triste situação em que me acho respeitador das crenças alheias e penalizado diante daquele singular penitente resolver fazer-lhe a vontade ergueram o meu bastão de viagem e bati-lhe de leve por mera formalidade nos ombros e nas costas mal porém lhe tocara nos andragios o velho entrou a clamar socorro socorro este homem quer matar-me um guarda que estava a pequena distância acudiu aos brados do medigo interpelou-me com profissional severidade procurei explicar-lhe o caso mas ele não me quis ouvir fui preso e levado à presença de um juiz sem querer conhecer também as razões que eu alegava a meu favor o juiz declarou que eu estava em curso em um dos artigos da lei artigo 418 todo indivíduo que ofender um velho ou um aleijado pagará a multa de 20 libras cabendo metade dessa quantia ao ofendido e depois de ter lido o texto da própria lei o digno magistrado acrescentou sei perfeitamente que o velho mendigo explora sempre a boa fé dos estrangeiros incautos mas que posso fazer é a lei a vista de semelhante declaração resolvi pagar não 20 mas 40 libras a fim de ficar com o direito de dar uma verdadeira sova no velho tratante muito bem declarou o juiz o senhor pode a hora que quiser dar uma surra completa naquele ou em outro qualquer mendigo para quem a receba irá a metade da multa paguei a quantia exigida e saí levando na mão uma autorização do juiz para espancar impunemente uma pessoa qualquer de semelhante regalia em meu país gozavam apenas os comissários de polícia ao chegar ao local onde devia-se achar o falso penitente encontrei cerca de vinte medigos que correram para mim gritando e gesticulando já ia fugir assustado quando compreendi o motivo daquela algazarra cada um deles fazia empenho em levar a sova prometida a fim de receber a parte da multa correspondente fiquei revoltado ao ver tanta miséria moral e diante daqueles sacripantas nojentos rasguei em mil pedaços a autorização que trazia foi assim que eu os castiguei lenda da beleza no livro sagrado que os sábios intitulam o lótus da lei perfeita encontrarás meu amigo depois da décima quinta página uma lenda esquecida pelos homens apesar de estudada por sete profetas refiro-me a lenda da beleza que venceu o tédio e conquistou a vida certa vez por triste capricho da felicidade o poder do mundo foi cair nas mãos odientas da vulgaridade que fez vulgaridade ao subir ao trono resolveu destruir e aniquilar sua perigosa rival a beleza chamando o tédio seu servo predileto disse-lhe a detestável soberana detesto a beleza quero fazê-la desaparecer da face da terra tens ordem para prendê-la ou matá-la de qualquer modo o tédio respondeu escuto e obedeço senhora mas afinal como é a beleza como poderei encontrá-la se não a conheço ora nada mais simples tornou a vulgaridade interrogue um poeta qualquer e logo saberás como é a beleza partiu o tédio encontrando um poeta interpelou como é a beleza sem hesitar respondeu o poeta ainda a ignoras a beleza é loura de olhos azuis da cor do céu sua beleza clara e rosada as suas mãos basta tudo o mais que dissere será fastidioso e inútil já sei como é a beleza vou descobri-la por mais oculta que esteja e o tédio partiu em busca da beleza depois de muito caminhar chegou ao país de moabe para além do grande deserto um camponês repousava sob uma árvore terá visto por aqui perguntou o tédio a beleza que procuro queres descobrir a beleza exclamou o camponês ele é precisamente ali o forasteiro e apontou na direção de uma jovem que se encaminhava para a fonte levando ao ombro um pequeno cântaro tédio procurou certificar-se a graciosa rapariga era morena de olhos verdes e cabelos castanhos como as filhas de judá mas como diferia da que fora descrita pelo poeta não não podia ser a beleza a beleza foi para a china informou um peregrino seguiu tédio para a china e indagou de um rico mandarim que soltava papagaios de seda senhor teria a beleza aparecido em vossa terra apareceu sim replicou alegre o mandarim eila e com o seu dedo de unha longa e angulada apontou para uma rapariga ocupada em fabricar lanternas de papel o escravo de vulgaridade preparou-se para executar a ordem que recebeu havia porém um lamentável engano a jovem que o mandarim de cara era pálida linda tinha os olhos amendoados os cabelos negros e ondulados não aquela não podia ser a beleza o tédio deixou o país dos mandarins e foi em busca de outros climas diante dele a beleza fugia sempre ocultando-se astuciosamente todo o esforço tornou-se inútil não conseguiu encontrar e destruir a beleza e o livro admirável o lótus da lei perfeita ensina com sua eterna e incomparável sabedoria eis porque a beleza floresce e domina sob aspectos tão diversos quando a observamos nos incontáveis recantos e países do mundo aqui é morena e tem olhos negros mais adiante é loura e tem olhos claros se é viva e alegre no país para além das fronteiras já aparece sentimental e terna é que a beleza para fugir ao tédio e ao perigo da vulgaridade varia sempre e sempre sem cessar a lenda dos peixes vermelhos a origem dos peixes vermelhos segundo as crianças muçulmanas prende-se a uma velha e curiosa lenda otomana quando em 1453 as tropas fanáticas de maomé 2 dava o último assalto aos muros de Constantinopla no famoso convento de Derviche de Iente Mellehane um monge grego alheios aos acontecimentos do mundo indiferente à sorte da cidade fritava calmamente alguns peixes na larga cozinha do convento de repente surgiu à porta da cozinha um outro monge pálido cheio de pavor a gritar como um louco a cidade está tomada a cidade está tomada não creio respondeu impassível o primeiro continuando a fringir os seus peixes não creio em tal boato os turcos não poderão em tempo algum entrar em Constantinopla e só acreditarei no que dizes ó irmão se vire estes peixes assaltar para fora da frigideira mal tinha o monge pronunciado tais palavras quis a vontade de alar que se realizasse um espantoso milagre os peixes saltaram logo vivos e perfeitos da frigideira e assim meio fritos e meio avermelhados pelo fogo voltaram para a água em que viviam desses peixes que o monge grego fritava há tantos séculos no velho convento de Ente Melerrane nasceram segundo a lenda muçulmana os peixinhos vermelhos que fazem hoje o encanto dos ricos aquários para ler esse livro acesse www.poeteiro.com www.poeteiro.com